E aí pessoal, mais um vídeo rápido sobre o pouso no Aeroporto Internacional de El Salvador. Não consegui realizar a avaliação do serviço de bordo porque, nossa, eu estava muito cansado, pois, conforme o último vídeo, acabei varando a noite dentro do Aeroporto Internacional em Washington, Dallas. É lógico que eu acordei quando eles passaram o café da manhã, né? Se eu não me engano, foi assim, não teve assim tanta diferença, por isso foi oferecido, eu acho que omelete, omelete e... é, era omelete alguma coisa, né? Alguma saladinha. Então foi assim, bem simples, assim, sem muita novidade. Chegando assim no Aeroporto, eu aproveitei para realizar alguns sporter, né? Porque eu tinha praticamente que... 8 horas de intervalo entre um voo para o outro, né? E o meu próximo destino seria a cidade de Lima, no Peru. Então, aguarde assim o próximo vídeo que eu vou estar mostrando um pouco o que eu consegui registrar de imagens, né? Os sporter dentro do aeroporto. Apreciei essa vista, assim, fantástica, né? Próximo ao El Salvador, né? No país El Salvador. E também o nascer do sol. Espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like que ajuda bastante, compartilhe e se inscreva no canal para estar por dentro de próximos episódios. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau.